Tem uma balemolência, um gingado, um gingado, um gingado, mas você tem que fazer sem camisa. Pô, Alimia, mas aí tá, mas sem camisa machuca o espectador. É, no Twitter. É, tem um ponto. Mas é bom praticar esporte físico, que quando eu fico muito tempo sem fazer meus exercícios matinais, eu começo a me explodir. Começo tipo, ahn, 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 sabe? Eu preciso. Você começa, ahn, eu preciso, eu preciso sair, eu preciso, sabe? Eu começo a ficar muito, pá. É? É. 41. Preciso nervoso gente? Não sei, sabe? Meio tipo, ahn, 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 ahn,ה, ahn, 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 ah, ahn, 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 ahn. Exatamente. Exatamente. Não, é extravasa mesmo, velho. Não, mano, agora tru mesmo. É muito bom o exercício, é muito bom É, sem medo É, ficou bom Eu só vou colocar o óculos de novo Senão eu não enxergo nada Vou enxergar Não, eu vou colocar aqui que eu não enxergo nada Nossa, é, mas Você tá namorando, né, BT Você tem um argumento de autoridade Sim Tá tudo certo aí? Eita, vazou Não? Ih, Liminha Liminha Eu vou pedir desculpa aí É, deu Vou ter Oh, Liminha, desculpa aí, viu, cara Foi mal, Liminha Depois fica pra próxima aí, viu, irmão Tamo junto aí Parei, parei, parei Tô brincando Malhação Não, BT Malhação, total, né Mas você saiu de um lado que não tem nada aí, BT Você entrou na parede É, fui pro armário, véi Fui pro armário Pô, BT Né, tu já saiu do armário Já Ah, então pronto Já, já saí do Eu já, eu já saí do Nossa, BT, agora você Você honrou teu apelido, né Você já botou Pensou em colocar no teu nome Felipe, BT, comédia Tá ouvindo? Peraí Pronto Tô pronto, hein Quando eu digo que deixei De te amar É porque eu te amo Ó Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Agora vamos, Liminha Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Você é magia E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Então vamos juntos agora E nessa loucura E dizer que não te quero Tô me negando as aparentes Você toca um instrumento? Liminha, toco não Não? É o maior arrependimento aí Eu ainda vou aprender violão Você sabe que sua garganta Sua garganta é um instrumento, né? Eu vi que você sabe usar bem sua garganta Como um instrumento Sim Então é tipo Ele cantava bem, né? Ele cantava bem mesmo, galera A voz dele é horrorosa Ah, vai se ferrar, velho Aí ele tá com violão pra compensar Ah, pra que ficar fazendo essas comparações, cara? Quando ele tá ali naquela Naquela envolvência Naquela erupção ali Do negócio do apaixonado dele E ele pega o violãozinho E sai bonitinha a voz dele, velho Sai afinadinha Ele vai legal Aí quando tá conversando Não consegue finalizar uma frase, né? Você tá ouvindo a mesma música que eu, BT? Você tá ouvindo, tipo O lindinho aqui lá Não é afinado não, BT Ah! Não, é bonitinho Aquele do leãozinho Gosto muito de você, leãozinho Ele canta pensando na iaia Pô, sai legal Sai Eu também não sei se eu vejo só o amor, né? Eu vejo mais a emoção Não Assim Você jogou com grandes estrelas Acho que você podia, às vezes Trabalhar um pouco desse marketing De falar assim Eu posso mais E eu não posso Porque eu não quero, sabe? Entendeu? Não, mas isso daí já tá implícito Não, não tá Não tá Tá, Alime É que quando você tá no jogo Parece que você tá na vida lá E... Né? Meu Deus Não tô, Alime Quando eu jogo sério, velho Eu jogo sério E o que que acontece? Eu jogando bem Por exemplo Referência nossa Minha e sua Somos mais novos aí Os patetas É o Gal Tela medonha Concorda? Uhum Aí vem a nossa segunda referência Quem é? Lindinho Sim Se tu desplugar o mouse Ele nem percebe O que tá acontecendo Ah, vai se fuder, cara Por que que tem que ser teu na conversa, cara? Lindinha Se eu jogar o que eu sei Cai 80% da minha visualização O canal Ninguém quer ver isso Então o que que eu faço? Eu finjo Que eu sou A famosa mula do chat Pino, 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 pino De repente eu pum Aí eu olho pra câmera e falo Agora eu vou jogar Agora sou eu, sério Aí eu vou e faço minha jogada Uma jogadinha por jogo É o que eu faço Entendeu? Ah, entendi Agora tu tá no tryhard, velho Eu percebi que você já tá quase level 20 Você falou hoje, né? Tô, tô 18 É, então Isso aqui Eu tava conversando com a Yaya No Whats E ela me deu esse toque, né? Pô, você só responde igual a DBL Beleza É, mas é que eu não Eu não sei como que É foda, viu, cara? Como é que funciona esse negócio aí É porque às vezes, Lime Não é nem o conteúdo da conversa, né? É Às vezes a pessoa só quer um Uma frase Né? Só quer uma frase do 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 camarada Dá ali, galera Bom dia aí Tô aqui na Casa que a T1 pegou Em Monterrey Pra participar do campeonato também O presidente ali, ó Cacavas Arrumou Um lugar pra ficar aqui Ficar de companhia pra galera Um local pra dormir Tô ajeitando aqui um local Pra jogar Pra mudar ainda aqui Com o passar dos dias Mas eu trouxe meu monitor aqui Daí quem vai Tô com os equipamentos aqui E hoje já tem treino A gente começa três da tarde aqui Eu tô duas horas a menos que o Brasil A gente solta Numa volta O copão Com o isque Red Bull Na outra O lança Perfume Comentei mais um Com o tênis de mil Choguei o boneco atrás Não sei se hoje Vou te lavo O banheiro No chão O crê O creca O venclay As piranha Me olhando Piscando O abuso Eu transo Não naquele Pique Arrastei Para treta No baile Nós é mídia No baile O melão Marola Aperta O balão Acende Puxa Frente Solta Numa monta O copão O isque Red Bull Na outra O lança Perfume Bom Nem tem mais dor Só o tênis é meu Joguei o boné pra trás Não sei se hoje eu vou te lavo Chamando o Kregal